E aí Você me conta aí, bota o meu também Eu quero o meu também, eu quero o meu Calma rapaz, você relaxa Mas bote logo, bote 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 logo Calma rapaz, você relaxa, calma Aí tá bom demais menino Nossa senhora Tu vai comprar o celtinho é bicho? Eu vou comprar o celtinho aqui agora Não Não negue, segura Segura a volta a mão Segura a volta a mão Segura a volta a mão Ela levanta lá como tá o tamanho dela Puxa aí Puxa aí Olha o tamanho dela, tá bichando aí Puxa aí Dá mais Só menos Vê aí como é que ela é Deixa eu ver aqui Puxa aí Ô bicho Ô menina Ô garota Olha Olha Cadê a blusa, cadê a blusa da sua Pega a blusa da sua Cadê a blusa da sua Olha a blusa da sua Olha os macarrão aí Olha como é que ela é Ó Ó É só rompila, tá vendo? Pode filmar Aí ó Olha aí A molezinha E ela é topada, ó Olha aí embaixo como é que ela é Cheinho, ó Olha aqui Olha aí Tá vendo como é que ela é? Olha Ela dá uns Trinta quilos, barromeno É, trinta quarenta quilos É É por aí Na presa segunda-feira, ó Sabe como é que ela tá fazendo? Segunda-feira, Tassu É, isso aqui é segunda-feira Onze horas da noite, hein? Isso é pra quem trabalha Não é pra quem fica com inveja dos outros, não E tá dormindo, dormindo É Olha os macarrão aí Como é que é aí, ó É delícia Tá vendo aí? É linda Linda mesmo Isso é onze horas da noite da segunda-feira Pra quem tem coragem pra trabalhar Pode filmar aí, ó Pode filmar aí, ó É pra quem... Que aí, ó É pra quem... Aqui, ó Longinho Ó, ó Ó a cara do irmão aí Como é que é aí, ó Ó, rapaz aí, ó Nada Tudo aí, ó Ó, ó, neguinho, ó, neguinho Que aí, minha pedra, tudo bom? Ô, bicho Ô, bicho Apenas segunda-feira a gente iria no pé dar uma hora dessa Às onze horas da noite Isso é pra quem trabalha Valeu Pronto, pronto Tomei pro fogo, né, mano? É Tãozinho